Serviços essenciais, educação, saúde e segurança. Diminuição da mortalidade infantil. Em 2015 foi alcançado o melhor índice da história do Rio Grande do Sul. Ampliação e qualificação da atenção básica. O programa alcançou 72% da população, superando a meta de 70%. Na estratégia de saúde da família, foram implantadas 123 novas equipes, aumentando a cobertura para 55%. Prevenção e controle de doenças. Os municípios gaúchos tiveram repasse de mais de 3 milhões de reais para a prevenção e controle de dengue, chikungunya e zika vírus. Inclusão digital. Ao todo, foram distribuídos mais de 28 mil netbooks a escolas estaduais. E a cooperação com o Google disponibilizará ferramentas tecnológicas gratuitamente para o apoio às atividades em sala de aula. Escola de turno integral. Em apenas um ano, o número de alunos em escolas com turno integral aumentou 142%, chegando a 24 mil estudantes. Escola melhor. Sociedade melhor. O programa incentiva a parceria entre empresas ou pessoas físicas e poder público, por meio da doação de materiais, equipamentos e serviços para a melhoria da qualidade do ensino na rede pública estadual. Lei dos desmanches. Pioneira no país, a iniciativa combate o comércio ilegal de autopeças, atingindo diretamente as quadrilhas de furto e roubo de veículos. Novas vagas prisionais. Com a conclusão do módulo 1 do Complexo Penitenciário de Canoas, foram entregues 393 novas vagas. Centros da Juventude. A meta é implantar seis unidades em bairros de maior vulnerabilidade social, nas cidades de Porto Alegre, Alvorada e Viamão.